Alô amigos, aqui é o Júnior e o Júnior que está falando com você. Um abraço para o nosso querido amigo Adair Garcia, entupindo a galera da alegria de noite e de dia. Rádio Santa Rita, do Paraguai, né? Olha o programa Querença e Cidade. Tocam a moda do Júnior e Júnior aí pra gente. Um abraço!